o que é o jeito de trabalhar com ela tem que não você tá fazendo o que aí acabei de fazer essa aqui ó essa aqui eu vou botar um cabo nela eu fiz a do rambo tá vendo aí eu fiz a do meu pai agora mostra as que estão prontas já pega lá Renata lá em cima da mesa curte aí galera esse aço mostra a mola isso aqui é a faca mesmo galera pega a cutela lá dentro Olha gente isso aqui é tudo faca que o Simples está fazendo isso aqui é com mola essa mola aqui é de dar em doido mesmo tá essa mola aqui ela ela é muito boa faca com essa mola porque ela corta e ela fica muito dura olha o cutelo que eu fiz eu nem vou isso corta demais nossa senhora ainda vou dar um acabamento no cabo dele tá gente falta dar um furinho aqui para poder pendurar ele essa aqui é o outro cutelo que eu já fiz diferente entendeu galera isso aí pode até derrubar a árvore isso aqui é muito bom é um cutelo cadê a faca aqui a outra faca que eu fiz essa daqui essa daqui ela é muito boa essa corta demais da falta de um acabamento nela eu vou guardar o brinquedo aqui tá entendeu gente curte aí e é começa assim ó e essa tá vendo olha acabei de fazer agora aqui agora amigão muda aí daqui a pouco ele volta tá minha querida muito cuidado gente isso aqui tem que ser muito cuidado tá aqui só para cortar reto entendeu gente agora bota outra outra lá tá ok e aí e aí Isso é um aço duro pra caramba. Queima a broca, mas não fura. Leva ali uma... Então tá bom, agora eu vou só modelar. Tem que trocar o esmeril pra modelar ela, certo? Entendi. E é isso aí, galera. As facas... Vai demorar um pouquinho. É útil, mas aí a gente faz coisa pra ensinar vocês a se virar, a fazer faca. Eu faço pra usar em casa. As pessoas me encomendam também, eu faço. O cutelo, entendeu? Então eu tenho que mostrar o que eu sei fazer pra vocês. Certo, galera? Tô um pouquinho sumido do canal, mas vou voltar pro canal, fazer vídeo. Tá, galera? Mas eu quero o like de vocês. Mas eu trabalho, tô sempre trabalhando. Tem sempre alguma coisa pra mim fazer. Não estou à toa. Se eu tivesse à toa, eu estaria lá no... Fazendo vídeo. À toa não. Porque fazer vídeo não é à toa. Pra mim é um privilégio. Mas com o tempo, né? Desculpa a expressão. Eu não tinha... Se eu tivesse com o tempinho, eu tava lá fazendo vídeo. Mas como tá muito atarefado, aí eu tô fazendo aqui essas facas. E eu sempre faço de tudo. Eu faço mecânica. Mexo com meus carros. Mexo com carros de outras pessoas. Carro velho, quer dizer, meus carros são velhos. Mexo com pintura. Mexo... Trabalho com venda. E aí eu vou me virando. Eu e o Renatão aí. Entendeu, pessoal? Agora eu quero ver vocês fazerem isso aqui, galera. Ó. Ó. Isso. Ó. Caramba. Puxa. Não. Eu gostei. Isso é lá do Ceará, pessoal. Esse povo são maluco, esse pessoal do Ceará. Nossa Senhora. E o Pai do Renatão? E o Pai do Renatão? Salve, salve, galera. Salve junto. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado.